Música 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 Oh que saudade prudente do meu peito mantelando Quando o sol era branco, a minha vida era rosa Quando o arame o rostro, cantava o meu arredor Quando sempre era de sol, tem que entrar na bailança Minha casa era de arraso, frente e virada pro norte Pra ser feliz dará sorte, pra não se dar coisa ruim Parece que a Deus tá vendo, tem a lembrança doendo E a sola me trazendo, tudo aberto Conversa-se em protocolo, de passe e vocabulário Sem precisar calendário, eu fazia a votação Na minha imaginação, eu achava cantando Toda vez é trinta e não, na parte da minha Na minha imaginação, eu achava cantando Toda vez é trinta e não, na parte da minha Oh que saudade prudente do seu peito mantelando Quando o sol era branco, a minha vida era rosa Quando o arame o rostro, cantava o meu arredor Quando sempre era de sol, tem que entrar na bailança Minha casa era de arrasto, frente e virada pro norte Ser feliz dará sorte, pra não se dar coisa ruim Parece que a Deus tá vendo, tem a lembrança doendo E a sola me trazendo, tudo aberto E a sola me trazendo, tudo aberto E o arame o rostro, cantava o rosto Que passe e vocabulário Sem precisar calendário, eu fazia a votação Na minha imaginação, eu achava cantando Toda vez é trinta e não, na parte da minha A minha imaginação, eu achava cantando Toda vez é trinta e não, na parte da minha Zé marco e de mim A minha imaginação, eu achava cantando Toda vez é trinta e não, na parte da minha